Música Boa tarde! Uma ótima tarde pra você que tá aí do outro lado! O Eduardo Asfora está na direção do programa da comunidade, mas anotou o recado do Ivan Nascimento. Não precisa gritar, mas se eu não gritar não sou eu, Dudu. Não adianta que eu vivo assim, falando alto demais, o pessoal aí do outro lado ouvir, sentir essa energia positiva que o programa da comunidade traz todos os dias. A gente traz muita informação e muitas vezes informação triste, mas precisa passar pra você aí de casa, ficar alerta, ficar atento, pra andar na linha, a vida terminar aí com muita alegria, a gente vivendo muito, né? A gente tem que trazer muita energia positiva pra você que tá aí do outro lado. A gente tá começando com o pé direito e com a Márcia gritando, né, Dudu? Uma ótima tarde pra você que tá aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Hoje, sexta-feira, feriado. A Mara Augusta aí em casa assistindo a gente. Zinho, um beijo pra você, viu? Assiste a gente aí do outro lado, porque hoje eu tô aqui na labuta pra levar pra você as informações. Quem mais está conosco? Todo mundo aí. Ingrid, que hoje tava lotado aqui pra redação, mas está conosco hoje. A Daiane, Gesiel, Cris Loureiro, Ricardinho e o Eduardo Áspora, que tá conosco aqui. Que não é Áspora, é Áspora, mas eu gosto mais de Áspora, o nome é artístico dele. Jeff, Thalia Senando, José Carlos, Lucas acabou de chegar, Robertinha Cunha, os nossos editores, Thaís, André, todo mundo. Roberta tá aqui, Roberta já tá aqui. Anderson Luiz, tá aqui, o nosso Franklin, aqui na U. Ó, Roberta, não, ela foi ao banheiro, rapidinho, daqui a pouco ela volta, tá bom, Dudu? Ela tava aqui, mas ela já saiu, daqui a pouco ela tá voltando. Você aí de casa vai ficar conosco ligado até 1h15. E aí a gente vai dar todas as notícias que aconteceram na manhã de hoje, na noite de ontem, pra você ficar muito bem informado. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje. Edição de número 926, agora impresso desta sexta-feira. Tá aqui, ó, 25 centavos e traz aqui, olha, uma homenagem ao aniversário da cidade, 345 anos e destaca a notícia de capa, olha só, cabos eleitorais presos ao fazerem arrastão na Zona Sul. Essa é a notícia de capa do nosso agora impresso de hoje, que também traz o cupom das semanas premiadas, da promoção que essa semana traz a pergunta. Qual a parte mais legal de ser criança e por quê? Toda semana a gente traz uma premiação especial para os leitores do Agora Impresso, que participam lá da promoção, colocando aquela frase super criativa. Ontem nós fizemos a entrega aqui da bicicleta pra dona Ana, que nunca tinha andado de bicicleta, vai aprender agora, aos 65 anos de idade, e tem muitos prêmios ainda. A promoção é por tempo indeterminado. Presta atenção, não tem prazo pra acabar, não. E você de casa vai saber agora como é que faz pra participar. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Pra participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe, toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas, uma promoção com o apoio do Agora. Tô de bola, o mais legal dessa promoção sabe qual é? A gente entregar os prêmios aqui no programa que sempre acontece às sextas-feiras. E toda terça-feira você confere lá quem foi que já ganhou. Então não perde tempo não e compra o teu Agora impresso todos os dias, nem pra poder participar da promoção. Vamos lá, minha gente, você que tá aí do outro lado, vamos saber o que o programa da comunidade preparou pra você. Então fique ligado que agora eu vou dizer quais são os destaques do programa de hoje. Ronda Policial, homem é morto a facadas, na manhã de hoje, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Daqui a pouco você vai saber aí o que a polícia já levantou nas primeiras investigações aí quando foi recolhido o corpo deste homem morto a facadas. E ainda a gente vai trazer destaque aí pra você, o primeiro casamento coletivo dos trabalhadores da construção civil. Oficializa a união de 31 casais. A mulherada tava lá de véu e grinalda pra fazer essa união aí, oficializar essa união. Tinha grávida também, olha ali, ó. Daqui a pouco a gente vai trazer pra você mais informações. E ainda, política, polícia militar e exército intensificam fiscalizações no segundo turno. Tudo por causa da ameaça de bomba que a gente acompanhou aí no primeiro turno, em uma escola, no coroado. A polícia agora vai apertar o cerco nas eleições de domingo, hein? Fiquem atentos. E ainda, futebol, as notícias do jogo esperado entre Flamengo e Botafogo. Jogadores chegam à capital, mas não falam com os fãs de um aeroporto. Por quê, hein? Quero saber qual é o problema. O pessoal tava lá com cartazes, olha aí o pessoal do Flamengo, do Botafogo. E aí a gente traz aí e questiona por que isso, hein? Pessoal lá todo caloroso pra receber os jogadores e ninguém falou por ninguém. Daqui a pouco você vai saber mais informações sobre a chegada dos jogadores e o jogo também que vai acontecer amanhã aqui. E ainda, as notícias da comunidade, agora houve denúncia dos moradores do Parque das Laranjeiras. Lá, falta infraestrutura, saneamento básico e sobra dor de cabeça. Olha só que situação que a gente traz pra você hoje, no dia do aniversário da cidade. Mas você também vai ficar muito bem informado sobre a programação de hoje. Muita coisa vai acontecer nesse feriadão. Você que tá acompanhando aí, ó, vai ter festa aí na Ponta Negra. Vai ter festa lá no centro da cidade, no Eduardo Ribeiro. Eita, que tiro vai ter, gente, pra se divertir. Local pra se divertir, hein? Vamos lá, fique atento. E aqui também vai ter comemoração. Tem cantor na área. Valdo César está nos nossos estúdios pra trazer pra você muita animação, climinha, chuvoso esse da cidade. E a gente trouxe um boleraço pra você daí do outro lado dançar e se animar com Valdo César. Você que tá aí do outro lado, fique ligado. O programa da comunidade dessa sexta-feira já começou. Aê! Pena que hoje o carnerinho não tá escalado aqui pra poder dançar comigo, mas agora você vai ficar um pouquinho com o Valdo César. Canta aí, Valdo! Você não vai acreditar Você não vai acreditar Eu ando muito arretado Tomando todas por aí Curtindo um prega rasgado Você não vai acreditar Eu ando muito arretado Tomando todas por aí Curtindo um prega rasgado Danço com todas pra esquecer essa paixão Que um dia se foi e me deixo na mão Com a minha desilusão E sem teu carinho, tudo em meu mundo é tão ruim Se eu fosse você, meu amor, eu voltava Correndo pra mim Você não vai acreditar Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo prega rasgado Amor, amor, você não vai acreditar Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo prega rasgado Aê! Isso e muito mais hoje Nesse dia chuvoso, a gente escolheu especialmente pra você que não vai sair de casa Vai ficar em casa, pode tomar aquela cerveja com consciência Nada de beber até cair, pelo amor de Deus, hein gente? E nada de beber e dirigir depois, vamos lá Daqui a pouco a gente volta com mais Valdo César Mas agora, vamos para a dica Aquela dica que eu dou pra você aí Todos os dias, várias por sinal, né? Mas hoje eu vou trazer aquela dica do Amazonas da Sorte agora Olha só, a sorte está cada vez mais perto de você Com apenas 5 reais, você pode ganhar muito dinheiro no Amazonas da Sorte Acompanha aí o recado No domingo tem 100 mil reais te esperando 100 mil reais, só no quarto prêmio 100 mil reais Comprando você cede o direito de resgate a casa-vida em ações sociais Pega e se nasceu Amazonas da Sorte Só no quarto prêmio, você pode ganhar 100 mil reais Seja um feliz ganhador 100 mil reais, só no quarto prêmio Amazonas da Sorte Sua felicidade é aqui 100 mil reais faz muita diferença no bolso, hein? Com 100 mil reais você pode realizar seus sonhos E pode planejar melhor sua vida Aproveite e vá hoje mesmo até um ponto de venda do Amazonas da Sorte E adquira o seu título 100 mil reais Só no quarto prêmio Hoje é o aniversário da nossa Manaus A nossa mãe dos deuses Nossa capital seja sempre acolhedora Exuberante e repleta de gente De todos os recantos do Brasil e do mundo Que Manaus prospere e seja cada vez mais encantadora Temos orgulho, orgulho mesmo, viu? Da nossa cidade Manaus, nós te amamos E esta é uma homenagem do Amazonas da Sorte Pelos 345 anos de Manaus Nossa felicidade É aqui Se é aqui, não é não, minha gente? Olha só, você que está aí do outro lado Olha só para essa notícia Presta atenção Presta atenção nessa notícia De novo, Ricardo Capricha aí nessa sirene Porque eu vou dar uma notícia para você Mas não é todo mundo que pode fazer isso não, hein? Fica atento aí Porque não é todo mundo que pode fazer isso não Ontem, uma escrivã da polícia civil E lutadora de Muay Thai Reagiu a uma tentativa de sequestro Na rua Ipichuna Cachoeirinha, zona sul Aqui da cidade Ela foi surpreendida pelos assaltantes E ao estacionar o pará o seu veículo Eles estavam armados Era Alain Felipe Souza De Oliveira De 21 anos E Marcos André Lima Ribeiro De 26 Eles tentaram a força entrar no carro da escrivã Só que ela reagiu E deu um golpe no peito de um deles E gritou por ajuda Os ladrões fugiram para o Prozamin Na rua Maués E foram capturados Por policiais militares da ROCAM E conduzidos ao primeiro distrito integrado de polícia O primeiro DIP Eles foram autuados em flagrante E presos Portando uma pistola 380 Com cinco munições Coloca a foto dos azarados aqui, ó Olha aí Meu irmão Alguém já levou uma teia no peito? Eu caí uma vez Quando eu era criança Caí de peito no chão Dá uma falta de ar louco Imagina um chute De uma escrivã De uma mulher treinada Pelo Muay Thai O cara deve ter ficado tonto Passou a vida dele inteira pela cabeça E dizendo O que que eu tô fazendo aqui Que eu podia ter estudado Podia ter me formado Podia ter virado empresário Mas tava da linha reta da vida Mas não, resolvi fazer assalto Levou-lhe uma bicuda da mulher Tá aqui os dois, ó Tá aqui os dois Levou-lhe uma surra, né? Uma surra porque foi pro chão Tenho certeza absoluta Que um chute no peito, meu irmão Desarma a mesma pessoa A mulher gritou Os dois correram E o pessoal lá da ROCAM Levou os dois pro primeiro dip Agora eu vou dar um recado Pra você aí de casa O que a escrivã fez Ela fez com segurança Porque é treinada Primeiro que é treinada Pra entrar pra polícia civil Prestem atenção na informação Que eu vou dar pra vocês Segundo que ela Por iniciativa dela Treina Muay Thai Deve se preparar muito Pra ser lutadora de Muay Thai Mas nós Simples mortais E claro que me enquadro Nisso também Porque eu não sou lutadora de Muay Thai E muito menos tive preparação Que a polícia civil prepara Todo mundo que é aprovado Do concurso E que entra lá pra corporação Não devemos nunca Reagir a um assalto Jamais Não devemos Porque se a gente reage Pode ser pior Mas a escrivã Acabou Claro que ela teve consciência Do que estava acontecendo Achou o momento oportuno O momento que ela podia ali Se defender Com segurança Acabou dando o chute No peito dos dois E os dois fugiram Mas não conseguiu correr muito não Porque a polícia foi lá E catou os dois E agora os dois estão presos Em flagrante Acho pouco Sinto muito dizer Mas tem mais a que ser preso mesmo Estava querendo Fometer crime Vai ser preso Vai responder lá O crime que ele cometeu Vai pagar o débito com a sociedade Tem uma chance ainda Sai dessa vida Porque a vida do crime Só tem dois resultados Ou a cadeia Ou a morte Então é melhor Sair dessa vida E continuar vivo E envelhecer aí Pra ver filhos e netos Grandes e crescidos É um bom negócio Vou dizer uma coisa pra você Muita de assunto aí Olha só gente Outro assalto Não foi assalto Foi uma tentativa Meio de assalto O pessoal não sabe bem O que o homem queria Mas é uma coisa meio complicada Que aconteceu Na madrugada de sexta Um homem Tentou aí Entrar numa casa Lá do Viver Melhor 2 E os moradores Lixaram O rapaz Com ele Foi pego calcinhas E os vizinhos Suspeitam que ele seja Um estuprador O caso foi registrado No 26º e com Por que a gente anuncia aí Que parece que foi assalto Mas de acordo com o que Pegaram com ele aí Suspeita-se que ele seja Um estuprador Os moradores Acabaram batendo nele Você vê aí A primeira imagem Vamos pegar a primeira foto aí Por favor Eduardo Muito machucado Muito machucado Bastante machucado Pelos moradores Sei que é difícil Eu dizer isso Pra vocês aqui Mas eu não concordo Com linchamentos Porque a gente perde a medida A população Toda unida Ali reunida Perde a medida E o fato de ele estar Com uma calcinha Ou sei lá o que Qual é o feitice do cara Não significa que ele realmente Queira estuprar ninguém Ou que tenha estuprado ninguém A gente não pode julgar ninguém Pra isso existe a polícia Pra prender E existe o poder judiciário Junto com os investigadores Da polícia civil Pra se chegar a um consenso Porque no final das contas Morre o caboclo E qual foi o pior crime cometido Foi o assalto Ou foi o homicídio Que nós Que nos julgamos melhores E nos julgamos com as mãos limpas Acabamos cometendo com aquele cara Que estava ali Cometendo crime Então não está certo Mas enfim Ele está vivo Apanhou um bocado Mas está vivo Foi levado aí Foi atendido pelo SAMU A gente vê aí Os trabalhadores do SAMU Imobilizando o rapaz E levando para atendimento médico E depois vai receber a alta dele E também vai pagar aí Vai se explicar Né? Vai explicar o que é Que ele estava fazendo lá No Viver Melhor Não é a primeira vez Que a gente noticia aqui Crimes que são praticados No conjunto habitacional Viver Melhor Mas a gente espera que isso O dia acabe O dia tem que acabar Porque não dá pra viver No mundo do crime Porque existe bandido velho? Alguém já viu aí? Alguém já viu Um senhor de 70 anos Roubando uma casa Sendo preso velho? Não vê Sabe por quê? Porque quem está no mundo do crime Morre novo Morre com 20 A expectativa de vida Para quem está no mundo do crime É 30 35 anos No máximo No máximo Então é muito melhor Você viver Ter uma vida longa Corretamente Livre Livre e leve e solto Para voar por onde quiser Quer ir dar uma volta no shopping? Vai Quer comer em algum lugar? Vai Quer passear por aí? Vai Agora viver no mundo do crime O final é esse Ou vai preso Ou vai morto Então não é um bom negócio Para você que está aí do outro lado Assistindo o programa da comunidade Que de repente está com mal intenção Está com aquele pensamento negativo Aí na cabeça Sai dessa vida Porque essa vida Não te pertence Vamos lá você que está aí do outro lado Acompanhando a gente Olha só A gente vai mudar de assunto Vamos falar de coisa boa Uma nova vida aí Que começa Um novo momento Porque ontem foi o primeiro casamento coletivo Dos trabalhadores da construção civil Foram 31 uniões Vamos saber agora como é que foi? Porque foi coisa linda Tinha mulher grávida lá O barrigão Vestida de noiva Fazendo aí a sua vontade Realizando o seu sonho 31 casamentos foram realizados Vamos ver agora aqui na tela Ali Meron e Rosimeire Esperaram 20 anos Por este momento Que enfim chegou Graças a Deus Eu acho que eu tenho que agradecer a Deus Porque hoje é um sonho Que chegou Está sendo realizado Eu estou muito feliz E estou também muito nervosa Por esse dia Para a Verônica A emoção foi em dose dupla Ela está grávida de 5 meses E agora também pode oficializar sua união Para mim é uma emoção Porque o meu sonho era casar E eu estou muito feliz Pelo meu esposo ter me dado essa oportunidade É uma felicidade imensa Para mim é uma honra Casar com minha esposa E é dose dupla Que nem você falou Esperando o bebezinho Para nós A felicidade é maior ainda A mesma felicidade foi dividida por 31 casais Este foi o primeiro casamento coletivo Dos trabalhadores da construção civil Além da união matrimonial O casamento assegura direitos aos trabalhadores Para que quando eles estejam Sofrer algum acidente Ou chegar a óbito Alguns dos trabalhadores Eles terem como receber o seu seguro Porque se não for casado A asseguradora não efetua o pagamento Após a entrada no salão de festas Os olhares estiveram atentos Para os deveres passados Pela juíza de paz A nossa responsabilidade é nesse sentido De dar essa notícia De informar E fazer com que os casais Também tenham ciência Desses deveres Que estão contidos no nosso código civil Finalmente os anéis nos dedos Um beijo e as assinaturas Selaram a união entre os novos casais Tem gente que prefere não, né? Tem gente que fala assim Ah, eu vou me juntar mesmo Eu sou casada e tal Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu casei Fiz a festinha lá Com os meus amigos e tal E tal Não chamei todo mundo Porque o dinheiro não deu Pra botar mais mesa no salão Mas todo mundo mora no meu coração Mas casar é bom Sabe? Tu entrar na hora E ver que o noivo tá lá Que ele não correu Não fugiu E que o casamento vai acontecer É show de bola Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? E essas mulheres aqui Realizaram sonhos também Elas e eles realizaram sonhos Que foi, Dudu? Ele, né? Mas não fugiu O que importa é isso, né? O pessoal lá Olha a malícia do ser humano Todo suíte é lá, né? Composto O suíte é composto pelo Cris Eu tenho certeza que foi ele que falou Cris, o Dudu Todo mundo que tava lá Que eu falei no início Disse que ele teve vontade Meu noivo Que hoje é meu marido Robson Teixeira Beijo, me liga Disse que ele teve vontade de fugir Mas eu não sou besta, Eduarda Asfora Botei dois seguranças A paisana lá na porta Se ele quisesse fugir Eles iam segurar Tá? Sou besta Não, pensei que eu sou letra? Ah, fala sério Tá aí o pessoal Casou e agora tá cheio de direito Olha só, gente Doze horas e vinte e cinco minutinhos Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo E eu aqui ansiosamente Aguardando pela sua ligação 3307-3951-3307-3952 A Dayana vai tá lá É Dayana ou Dayane, hein? A estagiária do bem? Do bem Ela é a estagiária do bem Porque ela não tava escalada E veio voluntariamente Hoje ajudar no programa A estagiária do bem Hoje ela é Olha só, tá atendendo o telefone Então você liga Ela vai atender E você pode fazer sua denúncia Hoje é dia da cidade de Manaus Você pode também fazer uma homenagem Fazer uma declaração pra cidade A gente tá aqui a postos Pra receber a sua ligação Mas agora Vou te dar uma dica Vou falar com você Que tá aí do outro lado Quer mudar de vida? Você que tá aí nos assistindo Eu quero te dar uma dica excelente Se você quer mudar de vida Ter um emprego Que sempre sonhou E ganhar mais dinheiro Você precisa acreditar em você Então venha estudar na Unip Faça já a sua graduação Em um grupo educacional presente Em várias cidades do Brasil E pagando mensalidade Gravem direitinho no seu bolso Viu? A partir de R$ 139 mensais Isso mesmo R$ 139 mensais Essa é a sua chance De escrever a sua história Aqui você pode Não perca mais tempo E inscreva-se já no vestibular da Unip Pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas É hora de você investir No seu futuro E melhorar de vida Na Unip Você tem professores Altamente qualificados E a melhor relação Custo-benefício Do mercado Ligue agora mesmo Para 0800 725-0045 Chegou sua vez Venha para a Unip E melhore de vida Porque aqui Você pode Eita Hoje é sexta-feira Feriadão O pessoal tá em casa Acompanhando o programa Da comunidade E tem música E música show de bola Opa Tudo bom Valdo Tudo tranquilo Graças a Deus Olha como é que é Quem é a pessoa Lani de onde Lani De Lani Tá te mandando um beijo Viu Valdo Outro pra ela também Com certeza É um outro segundo Valdo aqui Presta atenção Olha Gilane Ele vai cantar uma música Pra ti Felicidade Felicidade Isso Tá aqui no seu programa Felicidade é nossa É o aniversário da cidade De Manaus Que eu amo também Adoro Que comemoração Show de bola A gente fica muito feliz De ter sido recebido Nessa nova fase Da minha carreira Com muito carinho Pelos amazonenses É muito show de bola E hoje Dois grandes shows O primeiro show É no Bar do Baixinho Posso falar da minha agenda Pode, claro Bar do Baixinho Lá na Santa Itelvina Logo em seguida Acredito que uma da manhã Lá na Redenção Lá no Zoeira Domingo tem Peixaria Jorge do Peixe Tá aqui sentada Aqui de olho Eu juntamente com o Bergguerra Mais pena de Yombi Domingo tem Logo após as eleições Peixaria Jorge do Peixe Lá na Japim Sem bebida Viu Jorge Lei seca, hein? Olha lá Lei seca Até as 6 horas da tarde Depois da IC O pessoal pode se acabar lá Vamos lá Vamos cantar Sim, deixa eu só mandar aqui Um beijo pra todo mundo Lá de Parintins Um beijo pra todo mundo De Parintins E a Ivone Adoro Parintins A Ivone tá te mandando Um beijo também Outro pra ela Dia 28 Estaremos lá no Mangueirão Tá, dia 28? Tá lá em Parintins? Lançando o meu novo DVD Oi, daqui a pouco Eu vou mostrar o CD dele também Viu? Encontra isso com você aí de casa Vai ficando aqui com O Valdo Cedro A gente vai pro Rápido Já vai, já vai, já Vamos lá Não saia daí Acho que estou ficando louco Meu bem de pensar tão somente em você E o meu sofrimento não vai durar Se eu não conseguir de uma vez te esquecer Eu acho que estou ficando louco Eu acho que estou ficando louco Meu bem de pensar tão somente em você E o meu sofrimento não vai durar pouco Se eu não conseguir de uma vez te esquecer Porque a gente faz tanta coisa na vida Que o tempo passa sem sequer perceber Vem o arrependimento logo em seguida Quando a gente vive assim distante a sofrer Ai, eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida Só se dá valor em alguém Quando a gente perde, querida Ai, eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida